Salve galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vírus pela série Vírus Devastadores. O vídeo de hoje eu trago a vocês o Hansler Annabelle. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e inscreva-se aí no canal caso não é inscrito. Então, bora pra intro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ainda contaminando milhões de computadores em todo o globo terrestre. O curioso do Annabelle é que ele desabilita qualquer conexão com a internet de sua máquina. Isso é diferente de todos os outros Hansler, pelo menos o que mostramos aqui até hoje pela série. Ele bloqueia todo o seu sistema, como outros que nós já apresentamos aí. Então, é só apagando o resgate. Se acabar o tempo do resgate, você perde praticamente a sua máquina inteira. Então, vamos parar de falar e vamos ao vírus. Eu vou executar ele. Pronto. A partir desse momento, a máquina já está sendo contaminada. Ele entra em todos os seus HD externos, todos os seus discos conectados ao computador. Então, não tem escapatória. Pegou ele e praticamente perdeu sua máquina. Ainda eu continuo. Já travou o sistema aqui. O sistema está travado. Não consigo entrar. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver. Pronto. Estou podendo entrar normal. Lembrando que eu já executei o vírus. Ele é um ransomware de 2017. Vamos ver se eu consigo ter acesso aqui. Lembrando que esse Windows aqui, ele é novo. Então, não tem nada nele ainda. Eu não joguei nenhuma imagem, nada. Está normal. Você continua instalando. Já desativou todos os meus componentes de segurança do Windows. Não funciona nada. Está travando muito. Se bem que agora deixou de travar. Quero ver o que ele vai fazer. Por enquanto, criptografou as imagens. Não tenho acesso às imagens. Eu quero ver se ele vai reiniciar. Vai reiniciar a minha máquina. Iniciou a máquina. Está vendo? Essa é a ideia do ransomware. Quando você é contaminado por essa espécie de vírus. A tendência deles é travar um pouco o seu computador. Para que você vá lá e clique no botão desligar. Ou reiniciar a máquina. Isso é o que eles precisam. Esse tempo é crucial para o vírus funcionar. Porque ele vai agir no sistema mutável de sua máquina. Praticamente se você pegar um vírus como esse. Você não vai ter chance alguma. Por que? Se você clicar no botão para reiniciar a máquina. O vírus vai agir mais rápido. Se você não clicar no botão e deixar o vírus agir. Você não vai aparecer aqui. Eu vou pausar a gravação. Porque se não vai demorar demais. Beleza? Prontinho pessoal. Não sei se vocês vão poder escutarem aí. Mas no fundo tem a musiquinha do filme Annabelle. Assustadora. Viu só? Aqui é o detalhe. Aqui é o tempo que vocês têm. Antes que ele elimine a sua máquina. Tudo que tem nela. Beleza? Aqui é o tempo. Você pode entrar em contato por esses links aqui. Aqui tem os links. Tudo codificado. Então ninguém consegue ter acesso aonde que esses hacks estão. Você tem o link aqui. Ele vai te pedir o código da sua máquina. Você vai passar o código para ele. E ele vai desbloquear. Depois que você efetuar o pagamento. Tudo que é em válido. Você não consegue ter acesso a mais nada. Ele bloqueia totalmente o seu sistema. Está informando aqui. Algumas especificações do vírus. Não conseguimos fazer nada. Vamos ver se ele informa os tipos de arquivos que ele contaminou. Aqui mostra. Os arquivos que estão na máquina não tem quase nada. Porque essa máquina é formatada. Então não tem muita coisa aí. Então chegou nessa parte. Você não pode fazer mais nada. Fica essa musiquinha. Essa tela esquisita aqui na frente. Você não consegue entrar no seu computador. E fazer nada. Nem tente. Entrar pelo sistema botável. Porque lá também vai estar contaminado. Você não vai ter acesso. A pasta vai estar bloqueada. Que eu vou estar mostrando nos vídeos seguintes. Como fica a pasta. Entrando pelo módulo botável. Então é isso aí pessoal. Esse foi o vírus. O Hansel Annabelle. Ele te dá toda a referência do filme Annabelle. Aqui no canto você pode ver a boneca. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre esse Hansel. Que ainda está atacando muitas máquinas pelo mundo afora. Então. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Caso queira inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui. E se você gostou do vídeo.